A reunião começou com o depoimento do auditor da Controladoria Geral do Estado. Emerson Soares falou sobre a auditoria realizada pela CGE para verificar se houve desvio por parte do governo do Estado nos repasses do Fundeb. No momento que ele não deixou de contribuir para o fundo, ele continuou aplicando o recurso na educação, como se tivesse recebido de volta. Não houve desvio de desfinalidade quanto a isso, mas cabe ao Tribunal de Contas analisar de fato toda a execução da despesa, isso nós não fizemos. Só buscamos informações no sistema que lá realmente mostra que houve aplicação, folha de pagamento principalmente. O ex-secretário de Estado de Educação confirmou a afirmação da CGE. Segundo Marco Marrafon, os recursos não chegaram a ser depositados na conta do Fundeb, mas foram aplicados na educação. A Secretaria de Estado de Educação aplicou nos estritos termos da lei todos os recursos que vieram, tanto do Fundeb quanto do complemento que veio da fonte 100 do Tesouro do Estado de Mato Grosso, porque havia muitos compromissos que tinham que ser cumpridos. Então a folha de pagamento teve um aumento de mais de 7% de 510, pagamento da RGA, os investimentos em obras e estruturas, levando ao maior programa de obras. Então isso fez com que a gente precisasse aplicar os recursos na educação básica, nos professores que estão em sala de aula. O que houve foram atrasos porque haveria escolhas e prioridades serem determinadas. Então, à medida em que já estavam cobertas as obrigações básicas, aí sim poderia fazer os complementos. Por outro lado, em seu depoimento, o ex-secretário de Fazenda afirmou que os recursos repassados pelo Estado por meio da fonte única para a Secretaria de Educação não tinham como objetivo repor a verba retida do Fundeb. Na verdade, houve uma insuficiência financeira. O Estado simplesmente não tinha recursos para passar para a conta do Fundeb, em que pese que antecipou muitos recursos ao sistema de educação do próprio Estado e com isso suportou o funcionamento normal da educação durante o ano de 2017. Não foi uma coisa ou outra. O que eu disse aqui claramente é que em que pese que houve esse atraso no Fundeb, por outro lado, o Estado suportou políticas públicas importantes, como educação, saúde e segurança. Para o subrelator da comissão, os depoimentos mostram versões contraditórias para o aporte de recursos na Secretaria de Educação. Ficou muito claro hoje nas nossas oitivas que o governo do Estado não reteve apenas para o município 220 milhões de reais ou reteve 331 milhões de reais, como disse a própria Controladoria Geral do Estado, que esteve hoje aqui na CPI. O Estado reteve indevidamente a soma, a soma desses dois recursos, 550 milhões de reais. Se para a Seduc, o secretário de Estado conseguiu se organizar com menos 330 milhões de reais, por que não foi feito um planejamento aos municípios dizendo que ia utilizar esse dinheiro indevidamente para fazer outro aporte financeiro e uma outra função, mas que ao final do ano ele estaria devolvendo. Mas ele deixou claro que eles não tinham nem ideia de como devolver esse dinheiro. E só foi devolvido esse dinheiro, e ele deixou claro hoje aqui também, foi utilizado o dinheiro do FEX. Foi utilizado o dinheiro de um outro fundo, fundo esse que estava preparado para pagar a questão da saúde, para colocar as contas do governo em dia. Quando veio o FEX, o fundo de exportação, utilizou-se então 220 milhões desse fundo para cobrir o buraco do Fundeb que o próprio governo tinha deixado. Os municípios, então, eles tiveram o patrocínio do empobrecimento da educação nos 141 municípios. E quem fez isso? O governo do Estado em 2017. Allan Kardec também questionou o fato de o relatório da CGE tratar apenas da retenção de repasses do Fundeb que seriam destinados ao governo do Estado, sem investigar assim a parte que era devida aos municípios. O Fundeb do Estado de Mato Grosso, ele tem dois objetivos. Um, para os servidores públicos estaduais, para as 760 escolas, para dar conta disso, que é 1 bi 450 milhões de reais. A CGE auditou esse recurso, que é da fonte 1 dos 2, mas o CGE também não auditou por que foi retido o dinheiro dos municípios. O grande lance é esse. Segurou o dinheiro do Fundeb, 330 milhões de reais, e aplicou lá na Seduc. E agora nós vamos saber pelos números. Mas e o dinheiro que não é dele, que é dos municípios? A CGE deveria também fazer uma auditoria lá. Mas a CPI, que é função da CPI fazer isso, a CGE recebeu uma ordem para antecipar a CPI, tentar antecipar os resultados, mas acabou contribuindo conosco, que a gente não estava investigando a Seduc. Nós estávamos investigando a retenção do repasso aos municípios. A CGE antecipa a CPI e apresenta a auditoria em cima do recurso retido também da Seduc. Juntando os dois recursos, são mais de meio bilhão de reais. A próxima reunião da CPI será realizada no dia 8 de maio, quando é esperada a participação do presidente da Associação dos Municípios Matugrossenses. Lembrando que as investigações sobre o Fundeb tiveram início a partir de uma denúncia da AMM. Segundo o deputado Allan Kardec, com o depoimento de Neurilan Fraga, o trabalho da CPI sobre o Fundeb estará praticamente finalizado. Eu espero que a gente tenha a responsabilidade, ao final da CPI, de fazer um relatório condizente com aquilo que nós encontramos. A lei é clara, a lei do Fundeb está trazendo, inclusive, as sanções. Espero que ao final do relatório a gente possa aplicar a lei. É por isso que nós estamos aqui, por isso que existe a Assembleia Legislativa.